Ho, 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 Natal de Preços Baixos é aqui no Saladão Supermercados! Arroz à margem, tipo 1, 5kg, para clientes do clube, R$ 19,99. Leite longa-vida, piracanjuba, italaque, 1 litro, desnatado e semi-desnatado, R$ 2,99. Óleo de soja lisa, 900ml, pet, para clientes do clube, R$ 7,49. Feijão gabadinho, 1kg, R$ 5,99. Sabão em pó, 100ml, 900g, floral, triplação, para clientes do clube, R$ 4,99. Coxa e sobrecoxa, temperada, pacote, frangão, 1kg, para clientes do clube, R$ 5,99. Controfilé bovino, 1kg, R$ 39,90. Conjunto refrigerante, Coca-Cola e Fanta Guaraná, 2 litros, para clientes do clube, R$ 8,59. Cerveja boêmia, 300ml, para clientes do clube, R$ 1,59. E tem muito mais ofertas no clube! Saladão Supermercados, 31 anos, o ponto certo da economia! Ho, ho, ho! Beba com moderação!